E aí pessoal, aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que bem! Galera, tô fazendo esse vídeo aqui de última hora porque amanhã vai ter uma super promoção de inverno no AliExpress e pode ser uma das últimas chances que você tem pra finalmente importar aquele teclado, aquele mouse ou qualquer outro produto que você está de olho e tá marcando aí já faz tempo, né, pra tentar comprar porque a gente sabe que tem bastante confusão em relação às taxas, muitas coisas aí surgindo novas de taxação eu mesmo já fui taxado algumas vezes, porém galera, pode piorar muito então assim, Garcia, você tá recomendando comprar? Por enquanto sim, embora sempre existe o risco de taxação eu ainda acho que é um bom momento, até porque a gente não sabe o que vai acontecer, né, nos próximos meses, próximas semanas ou no próximo ano então essa promoção aqui, depois do 11 do 11 e também do aniversário do AliExpress, eu considero uma das melhores promoções vocês vão entender o porquê, inclusive, fica no vídeo até o final porque eu consegui cupons exclusivos de algumas marcas aí e uma delas, normalmente você não consegue cupom nem nessas promoções então fique esperto porque tem coisa muito boa aí pra vocês aproveitarem e se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu convido você a se inscrever muitas pessoas assistem os nossos vídeos, ainda não estão inscritas e se você for uma dessas pessoas, desce aqui rapidinho clica no botão de se inscrever, isso não vai te custar nada, vai me ajudar muito e eu vou te agradecer de coração e agora, galera, sem mais enrolações, porque tem muita coisa aí pra gente conversar bora para o vídeo e como vai funcionar essa promoção, galera? eu fiz aqui um documento com vários códigos e também vários itens pra você comprar teclado, mouses, periféricos, enfim bastante coisa legal, porém eu quero explicar rapidinho pra vocês a promoção vai iniciar amanhã, dia 12 de junho, às 4 da manhã e se eu não me engano, ela vai até o dia 18 e como que vai funcionar, galera? tem os cupons divulgados, então a gente vai ter um cupom que é o Amor25, que vai te fornecer R$25,00 de desconto a cada R$250,00 em compras o Amor80, que vai fornecer R$80,00 de desconto a cada R$800,00 em compras existe também o CompraEconomize Garcia, o que é esse CompraEconomize? é bem simples de entender, galera quanto mais você compra, mais descontos você ganha então, se você comprar acima de R$150,00, você ganha R$17,00 de desconto acima de R$300,00, você vai ganhar R$34,00 de desconto acima de R$450,00, você ganha R$51,00 de desconto isso aqui nos produtos que fazem parte dessa promoção Garcia, se eu comprar com a R$150,00 e ganhar R$51,00, eu posso fazer uma nova compra? pode, galera, ele não é cumulativo, pode fazer várias vezes desde que você compre com a R$150,00, faz de novo compre com a R$150,00, faz de novo então é bem legal, dá para você economizar muito e aqui, galera, eu quero deixar uma coisa bem destacável para vocês eu consegui alguns descontos em produtos específicos a Orico está fornecendo aqui nesse hubzinho que eu vou deixar o link para vocês o cupom OricoPW5PR, que é válido no período da promoção de 12 de junho até dia 18 você consegue um descontinho nesse outro hub deles também, você usa um outro cupom que eu vou deixar aqui, para pegar um descontão um ponto muito importante para vocês que são inscritos eu consegui um cupom de desconto da Aco para quem acompanha aí a marca sabe que é muito raro conseguir desconto com eles mas eu consegui aqui esse cupom que é o Aco618002 ele pode acabar, tá galera? então corre se você quer comprar teclados da Aco ele vai te fornecer 10 dólares de desconto em compras acima de 60 dólares e vai ficar válido do dia 10 de junho até 31 de julho você pode aproveitar, né? mas eu acho que isso pode acabar a qualquer momento tá sendo bem sincero para vocês tem alguns teclados aqui bem legais dele como o 5075B Plus inclusive eu tenho, eu acho ele muito bom tem também aqui o Aco ACR59 Aco ACR Pro enfim, vou deixar todos os links para vocês na descrição e também a planilha caso vocês tenham interesse aí de aproveitar ainda mais, né? tem várias coisas legais aqui para vocês eu separei aqui algumas opções legais só para vocês terem algumas ideias, né? de produtos que vocês podem aproveitar mas lá no documento que eu vou deixar na descrição vai ter muito mais opções do que essas mas por exemplo, você tem aqui o controle da Gamesur G7 que é um controle excelente, tá? na minha opinião o único defeito dele é porque ele é a cabo ele é licenciado pela Xbox você inclusive, né? consegue ganhar um mês grátis no Game Pass então eu já fiz vídeo completinho dele ele vem com essas cases que você pode trocar deixar ele branco ou preto é um controle aí que tem até uma entrada para fone de ouvido tem várias funcionalidades compatíveis com o Xbox então fica de olho porque esse controle aqui é um dos meus favoritos na minha opinião até mesmo melhor do que o 8bit 2 em construção só que o 8bit 2 tem a dock de carregamento tem também modo sem fio então isso é um ponto que realmente as pessoas preferem ele mas eu particularmente sou bem fã aqui do Gamesur e falando também, né? no 8bit 2 a gente tem aqui ele em promoção R$238 fora o cupom desconto fora também esses R$17 a cada R$150 então você vai conseguir um preço muito bom aqui no Gamesur G7 se eu não me engano com esse desconto ele vai chegar aí R$200 até mesmo R$190 e pouco então vale muito a pena para quem curte smartwatch, galera esse aqui é um dos meus favoritos quando se trata do sistema de Wear OS, né? que é da Google então é uma smartwatch que você pode inclusive, né? além das features de você ter vários tipos de acompanhamento de saúde tem também vários modos de natação, corrida, enfim você consegue fazer pagamentos com ele utilizando, né? a própria Google pelo seu celular você consegue responder o WhatsApp tanto por voz ou escrevendo sinceramente eu prefiro escrever com ele eu tenho esse modelo, tá? tem uma versão mais barata que é o TicWatch acho que é R$600 e pouquinho mas esse relógio por R$700, galera é realmente um preço incrível fora os cupons descontos que vocês podem aproveitar então é um dos que eu mais utilizo inclusive esse daqui e um que se eu não me engano é... ah, me fui de nome agora, galera mas isso aqui é muito bom, tá? vou deixar o link pra vocês também eu vou deixar também disponível, galera uma lightbar aí bem custo-benefício que é essa aqui que eu uso essa da Blitzwolf é um pouco mais cara do que essa que eu vou deixar pra vocês só que essa, na minha opinião ela é até melhor, galera porque o preço fica abaixo e tem as mesmas funcionalidades da Blitzwolf, tá? porque essa aqui tem a marca então ficou mais cara mas quem tá precisando de lightbar aproveita porque vai ter uma por R$97 com RGB recentemente eu trouxe pra vocês um vídeo completo desse lançamento da Fifine que é o Mixer SC3 você consegue controlar vários tipos de áudio com ele e ele vai custar apenas R$236 fora cuponzinho com a própria loja, né? sempre lembra de clicar aqui e pegar os cupons e também vai ter R$17 por compras acima de R$150 então vai ficar um preço muito bom inclusive próximo dos R$200 e pra quem tem dúvida, né? esse aqui é o Mixer da Fifine que eu utilizo aqui, inclusive, galera olha como é bonito dá pra vocês ligar o RGB, tá? pra quem não curte tanto mas eu particularmente gosto bastante com RGB ligado, tá? mas ele é muito bom tô recomendando pra vocês pra quem tá precisando de um robô aspirador, galera essa opção da Xiaomi que é o Mija 3.6 é muito boa o meu tá pra chegar eu paguei uma taxa realmente nele porém, galera mesmo pagando a taxa ele fica mais barato do que se você comprasse aqui no Brasil então acho que vale a pena sim o risco no meu caso ficou um pouquinho abaixo peguei uma taxa até meio salgada mas com essa promoção aqui você vai pegar alguns descontos então talvez fique até mais abaixo do que o meu e com a taxa aí talvez você pague aí bem razoável, galera talvez até mesmo uns R$1.900 R$1.800 que pra esse dispositivo aqui tem várias funcionalidades interessantes como ele mapeia a sua casa a laser ele tem uma dockzinha de carregamento que ele vai automático aqui carregar ele tanto faz a limpeza de aspirador e também passa pano então é um robô aspirador excelente eu quero fazer vídeo completinho pra vocês assim que o meu chegar como eu mesmo mencionei pra vocês, galera os hubs da Orico, né? que é uma marca muito boa que inclusive eu tô com ele aqui, ó em mãos esse daqui é um modelo que vocês estão vendo na foto ele vai estar pra um preço bem interessante até mesmo abaixo dos R$100 e porque ele entrega aqui, ó você tem entradas USB 3.0 tem tipo C tem entrada HDMI isso aqui é um preço excelente todo mundo precisa ter um hub e também uma lightbar, tá? nunca esqueça da sua lightbar eu tenho um outro modelo deles também, galera vou até passar aqui pra vocês verem esse outro modelo deles aqui também vai estar um preço muito bom ele tem entrada de USB 3.2 ou seja, você vai ter mais velocidade o meu inclusive, ó eu tô utilizando aqui, galera eu não deixo utilizar o hubzinho da Orico porque ele é muito bom conecto aqui, inclusive o Fifine esse da Comica e como eu tô precisando sempre de muitas entradas pra mouse e teclado eu acho que recomendo bastante pra vocês um desse daqui, galera tá valendo muito a pena alguns inscritos me recomendaram recentemente essas fãs da Jonesbow que elas são basicamente clones da linha ali unifã, né? e qual que é a vantagem de você comprar essas fãs? primeiro que ela é mais barata ela vai estar em promoção e eu comprei as minhas ontem mesmo paguei mais caro então se você puder aproveitar vale a pena comprei aqui algumas brancas que eu vou fazer um vídeo aí futuro pra mostrar pra vocês pra falar se vale realmente a pena ou não mas aqui é legal, galera porque você utiliza apenas um cabo pra três fãs ou seja você vai conseguir fazer uma organização de cabos no seu gabinete bem melhor meu gabinete aqui que são as Aigos elas são excelentes mas fica muita bagunça ali atrás eu não recomendo pra quem tem um pouco de toque, né? com isso então essas fãs aqui parece interessante outros inscritos me recomendaram então eu tô pensando aí fazer esse teste e logo mais eu vou trazer um vídeo completinho pra vocês dessas fãs aqui a Garcia está recomendando algum headset? no momento, galera esse aqui da Fifine com o H6 é o que eu mais recomendo pelo preço e também por tudo que ele entrega, tá? o som dele é muito bom bem aceitável lembra bastante do Havit 2002D porém uma vantagem que esse aqui tem é justamente que ele já tem uma versão branca antigamente só tinha a versão preta eu inclusive tô com uma branca eu acho muito bonito deixei com a minha esposa mas o legal dele, galera é porque você tem um microfone excelente que inclusive se você não consegue comprar um microfone dedicado eu garanto pra vocês que com esse headset aqui você pode comprar ele vai fazer suas lives fazer suas calls ele é muito bom mesmo, galera eu curti demais só utilizo ele aqui pra jogar também sempre tô pegando ele aqui pra jogar porque ele tem um som excelente tem um microfone bom e vale a pena pelo preço, galera que vai ficar aqui, ó talvez até 196 reais não sei muito bem se tá certo isso acredito que sim fora o cupom da E17 em compras acima de 150 imagina o pressão que você vai comprar esse headset aqui da Fifine e pra quem busca uma excelente opção de headphone, né? esse aqui já é mais voltado pra você ouvir música pra você curtir aí no seu tempo livre estudar esse aqui da Soundcore Anker Life Q30 o hype dele, galera é muito alto e eu garanto pra vocês que realmente é um hype real ele vale a pena o preço dele, galera vai cair de 415 pra 346 fora o cupom de desconto de 31 reais aqui você consegue pegar tem também alguns outros descontos aqui 17 reais que você pode conseguir nessa promoção e aquele cupom AMOR25 então olha só você vai conseguir provavelmente pegar ele abaixo dos 300 reais por esse preço esse Anker Life Q30 vale demais, tá? tem a versão preta tem a versão azul eu tenho uma versão dessa aqui inclusive recentemente eles colocaram uma versão rosa que é bem bonito, né? eu achei bem legal mesmo ele tem inclusive, galera um aplicativo pra você equalizar o som dele tem redução de ruído tem uma versão que você equaliza ele que fica muito boa eu vi no canal do Mind the Headphone excelente mesmo, galera eu curto muito esse headphone é o meu favorito não tem jeito mas eu vou deixar algumas outras opções mais baratas pra vocês na descrição também alguns inscritos recentemente me falaram também que querem pegar o Logitech G435 que é um headset e galera o preço dele vai estar 328 reais fora cupom de desconto fora esse aqui 17 e também o Amor 25 então é um preço muito bom quem aí estava de olho no Logitech vale a pena? Garcia, você recomenda mais esse aqui ou o Fantech Tamago? olha galera eu tenho o Fantech Tamago e eu acho esse daqui melhor do que ele, tá? principalmente na questão do microfone então se você já estava de olho esse aqui é um modo sem fio né? aquele da Fifine que é muito bom ele é com fio esse aqui você vai se livrar dos cabos então também está valendo muito a pena o preço dele e para quem está buscando uma opção de mouse eu tenho aqui o Fantech Ara XD7 que é muito bom galera vai estar com preço excelente 347,81 fora os cupons e etc que vocês já estão aí cansados de ouvir e é ele que eu estou usando aqui galera e olha que eu tenho um Logitech G Pro Super Light mas eu amei esse mouse aqui porque a minha pegada uma pegada aqui mais clown ela fica perfeita eu gosto demais dele a única coisa que ele perde aí na minha opinião para o Logitech é a bateria o Logitech ele tem uma bateria assim absurda tem uma pegada muito legal também só que eu gosto muito desse aqui acho confortável combinou aqui com uma mousepad eu estou recomendando para vocês também e o pessoal que está buscando um mouse mais custo-benefício esse daqui é o melhor custo-benefício na minha opinião nesse momento que você pode comprar que é o Darmo Shark M3 que é uma versão para mãos maiores e também o Darmo Shark N3 galera que já é uma versão aí para mãos um pouquinho talvez aí de 16 17 centímetros que é essa versão aqui que eu tenho tá uma branca eu estou amando ele se eu pudesse pegar um mouse por um preço razoável até 200 reais essa aqui seria a minha escolha com certeza tá porque ele vale a pena tem um sensor 3395 tem uma pegada muito confortável materiais interessantes tem também o KO 8.0 de Switch então o peso dele se eu não me engano é 59 gramas ou é 62 gramas enfim é um mouse leve você não vai se incomodar com ele eu realmente gostei muito dessa versão da Darmo Shark N3 e o M3 né para quem tem mãos maiores também tá valendo a pena e para quem tá buscando um excelente teclado teclado na faixa dos 200 reais esse aqui que é o da Royal Club de RK61 ele é sem fio bluetooth e também modo cabo se você quiser tem a versão branca ele é apenas 60% muito bonito inclusive o meu já chegou eu comprei um desse daqui para trazer para vocês porque estava muito difícil achar teclado nessa faixa de valor interessante e aí alguns inscritos me recomendaram falaram que esse aqui é muito bom eu comprei acho que eu peguei no Red ou Brow tá de Switch não tenho certeza mas é um tecladinho bonito tem tanto preto quanto branco na minha opinião branco é bem mais bonito do que o preto as teclas dele eu não tenho certeza se vão ser em PBT mas se for galera realmente é um ótimo custo-benefício ele tem compatibilidade com Mac, iPad, fone por conta do modo bluetooth dele que pode conectar até mesmo em 3 dispositivos isso aqui para um teclado barato não é tão comum assim tem RGB tem também aqui o modo de hot swap ou seja você consegue trocar aqui os switches dele isso aqui é diferente pelo preço normalmente galera se você pega um teclado nessa faixa aqui no Brasil você não pode nem trocar os switches então olha só a vantagem nesse daqui inclusive você vai contar também com um software dedicado para ele então é bem completinho muita gente já inclusive comprou ele fala que é interessante realmente esse teclado e eu quero trazer para vocês aqui também no canal porque é uma faixa de preço que vai caber no bolso da maioria das pessoas bom galera então essas aqui foram as opções interessantes que eu encontrei para vocês aproveitarem essas promoções vou deixar aí mais links também na descrição naquela listinha que eu falei para vocês aproveitem porque a gente não sabe até quando vai durar a nossa importação até quando vai valer a pena na verdade então se vocês conseguiriam comprar alguma coisinha que você estava aguardando eu não recomendo você esperar tanto assim porque pode ser que dure talvez até a próxima Black Friday pode ser que sim mas pelo andar da carruagem eu acho que não vai demorar muito para começar a ter taxas aí na hora que a gente comprar eu espero que demore mais só que tudo está se encaminhando para a gente ter um pouquinho mais dificuldade para fazer importações no futuro então galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado por ter visto até o final eu vou ficando por aqui um bom descanso para vocês e um abraço e um bom descanso para vocês e um bom descanso para vocês